Olá pessoal, como vai? Tudo legal? Pra você que não é inscrito, se inscreva no canal. Hoje eu vim atender mais um pedido de inscrita e dessa vez é a Loi Rainey Reis que solicitou o cover da canção de Zé Marque Adriano, se isso não for amor. Vamos louvar a Deus? Deixe Deus falar contigo nessa hora. Deixou o esplendor de sua glória Sabendo o seu destino aqui Estava só e ferido no Golgotá Para dar sua vida por mim Se isso não for amor O oceano secou Não há estrela no céu As andorinhas não voam mais Se isso não for amor O 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 Escute isso aqui Mesmo na morte lembrou-se Do ladrão que ao seu lado estava Com amor e ternura falou-lhe No paraíso comigo irás Se isso não for amor O oceano secou Não há estrelas no céu As andorinhas não voam mais Se isso não for amor O céu não é real Tudo perde o valor Se isso não for amor Não há estrelas no céu Não há estrelas no céu